Agora, desde o início da pandemia, nos deparamos com uma guerreira, uma batalhadora, à frente dos trabalhos de combate ao coronavírus, à Covid-19. É de segunda a segunda, é o sábado, é o domingo, é noite e dia. A encontramos lá, essa guerreira, dirigindo, conduzindo, comandando os trabalhos em um lugar um tanto quanto contaminado. Tão contaminado que ela acabou, inclusive, também contraindo a Covid-19. Contraiu a Covid-19, ficou na sua casa, com falta de ar, sintomas bastante severos. E a gente sentia, nos primeiros dias da sua contaminação, a dificuldade que ela tinha, até para fazer os boletins sobre o dia a dia da pandemia aqui em Alaguara. Percebíamos aqui que estava faltando ar, mas ela não deixou um minuto de dar realmente a sua assistência. Só no momento mais delicado, no momento mais dramático de ter passado pela doença, pela contaminação, que ela ficou aí quase dez dias afastada, sem participar, sem fazer seus boletins, sem estar na frente de trabalho. Mas ficou aqui, ficou aqui. Não foi ser atendida lá pelo Silvio Ibanez, pelo Alberto Einstein, ou por qualquer outro hospital, como alguns aqui de Alaguara, que inclusive são médicos, picaram mula porque não acreditam na sua própria cidade. E são essas pessoas que estão estimulando a doutora Eliana Unaim a comparecer à Câmara Municipal para dar explicações, convidada ou convocada, sobre a questão dos expiradores. Questão dos expiradores que já está nas mãos do Ministério Público, do Tribunal de Contas do Estado e da União, e que está sendo investigado e que daqui a pouquinho tem a sua definição, a sua posição a respeito do assunto. Mas agora eu pergunto, por que convidar essa guerreira, que inclusive não é nenhuma militante política, é uma funcionária de carreira, por que não convidaram ou não convocaram o prefeito? Porque se alguém tem que responder por qualquer ato que possa acontecer, na compra de qualquer coisa que foi aplicada nessa pandemia, se houve alguma irregularidade, automaticamente o prefeito tem a responsabilidade, inclusive, de dar as explicações. Então por que a Câmara Municipal de Alaguara, ao invés de convidar essa guerreira, que está lá todos os dias, como eu disse aqui na abertura do editorial, domingo, segunda, terça, quarta, dia, noite, aí nessa batalha? Enquanto que alguns que apareceram ontem convidando, aí, quando contraíram a Covid, picaram mula lá para São Paulo. A doutora Eliana ficou aqui na cidade, inclusive trabalhando. Não era fazendo política, não. Então, eu não sei o que vocês da mesa têm a dizer, mas esta é a minha posição. Ao invés de convidar essa guerreira, essa mulher que vem na linha de frente, todos os dias, se expondo, foi contaminada, é uma funcionária de carreira. Então eu pergunto, por que convocá-la, ao invés de não convocar o prefeito? Que teria, talvez, até maiores condições para poder esclarecer e responder se alguma coisa estava certa ou errada nessa transação. Então esta é a minha posição, principalmente para responder àqueles que simplesmente não fazem outra coisa a não ser fazer política rasteira, política canalha, porque eles deviam estar cobrando. O seu presidente, esse ordinário que não está fazendo absolutamente nada, está realmente trazendo aí sérias consequências à situação que nós estamos vivendo hoje. Um presidente inepto, que vocês não abrem a boca. Os mesmos que estão convocando a doutora Eliana, que deveriam convocar o prefeito, não falam nada desse presidente maluco, dessa porcaria que nos governa. Não é, seus patriotas. Por que vocês não cobrem esse presidente, que não fez nada até agora? Pelo contrário, vem apenas negacionando, vem apenas estimulando o não uso da máscara, não vem dando recursos que os pobres empresários, pobres empresários que eu falo, aqueles pequenos comerciantes, que estão aí morrendo porque não tiveram a reposição, os esforços necessários desse governo inepto, desse governo que trocou quatro ministros de saúde até agora, porque ele quer conduzir a saúde de uma forma errada. Ele se concentra, ele se reúne, ele faz concentrações, aglomerações, estimula o não uso da máscara. E aí vocês, dos patriotas, vêm convocar a doutora Eliana. Vão trabalhar seus desocupados. Vão trabalhar seus desocupados. Essa é a minha posição. Meus companheiros, com vocês. Madalena, você sabe que, recentemente, quando convocaram para depor na CPI o ministro Queiroga, o meu posicionamento foi contrário. Contrário à convocação dele, não contrário à apuração. A apuração, ela tem que existir. Agora, quem está agindo tecnicamente e, principalmente, no momento em que a gente mais precisa de pessoas Técnicas em setores estratégicos, como, por exemplo, é o setor da saúde, e que tem que ter toda a atenção Nesse momento de pandemia, a gente precisa deixar as pessoas trabalharem. Não significa que essa pessoa não deverá ser ouvida em um determinado momento, quando a situação der uma acalmada. Nesse momento, eu também sou favorável que a secretária da saúde, ela esteja à disposição do seu departamento, da sua pasta. E que ela tenha, assim, um trabalho totalmente distante da contaminação política, como a gente observa, que ela age dessa forma. Agora, não significa que a Câmara não procure apurar, por mais que já esteja sendo apurado por órgãos de investigação, de fiscalização, E a Câmara também tem essa função, que é investigar, que é acompanhar e apurar as ações do Poder Executivo, Que não chame, por exemplo, um agente político, o prefeito, ou outro assessor direto do prefeito. Agora, é claro que a secretária da saúde, ela é citada, porque ela assinou também para a negociação de compra dos respiradores. E ela é a secretária da saúde, ela está à frente da pasta. Mas eu também sou favorável que ela seja ouvida, que ela dê as suas explicações em outra oportunidade, Que ela fique à vontade para trabalhar no combate ao enfrentamento à pandemia. Eu também acho, eu também acho que o primeiro a ser convidado na CPI da Covid, seria esse monstro que nos governa. Esse monstro que nos governa. Era esse que devia estar lá dando toda a explicação. Porque ele foi responsável pela desorganização da sua própria equipe. Porque ele tinha um menino da saúde competente. Ele tinha. Mas ele, com a sua insanidade, ele acabou prejudicando, inclusive, o combate à pandemia. Então era ele também que deveria ser o primeiro a ser convocado. Está certo? E não o seu ministro ou os seus assessores. Porque ele é o que comanda tudo isso. Todas as besteiras que saíram, saíram da boca desse monstro que governa o país. Está certo, seu Chico? Não acho que você está errado. Por isso que eu digo a você, o primeiro que deveria ser convidado era o prefeito. Que é o responsável de toda uma equipe. É a minha opinião. Agora vai convidar uma guerreira, que está aí, pegou a Covid. Não foi para São Paulo sair correndo, não. Viu seus patriotas que, ó, picaram o muro da cidade, né? E médico ainda, hein? E médico ainda, hein? Caiu fora da cidade por quê? Não sei por quê. Porque ela ficou aqui. Está certo? Então, esses políticos rasteiros, é isso que eles fazem. Com vocês aí. Bom, a pessoa pública nunca deve se furtar, prestar esclarecimentos, adotar o processo de transparência que é próprio da máquina pública e de quem ocupa qualquer tipo de cargo público. Tanto é que seja concursado, comissionado, qual é a condição, até o seu salário é público. Os centavinhos que você ganha, as vírgulas, estão lá publicadas, né? E assim tem que ser. A secretária Eliana Unaim nunca fugiu dessa pergunta. Aliás, o primeiro programa jornalístico que levantou o assunto da polêmica compra de respiradores, que estava com preço acima do mercado, como todo mundo que comprou respiradores naquele momento pagou, quem levantou a questão foi esse programa, numa pergunta feita por mim, inclusive usada até hoje por quem tenta levantar o debate. A situação de ontem, Madalena, que esquentou os bastidores, tudo nos bastidores, tudo nos bastidores, ela é tão fora do compasso que, veja, o caso dos respiradores é do ano passado, tem pelo menos um ano, porque agora que o processo já está nas mãos do Ministério Público, há bastante tempo, já está no Tribunal de Contas, agora nós queremos investigar. É uma tentativa de criar um fato político no momento em que transcorre, inclusive, a CPI. Parece que inspirados na CPI lá no Congresso, vamos fazer aqui também uma CPI. CPI você faz para levantar informações que a sociedade não conhece, informações que vão municiar uma investigação. Esse caso já está em curso a investigação. Ou não está? Está. Está nas mãos do Ministério Público e tem que estar mesmo. E tem que estar mesmo. Então, vamos descobrir o que já foi descoberto. É uma coisa realmente impressionante. Não sou nem eu que estou falando. Ontem, daqui a pouco o Ernesto vai trazer isso, inclusive, o próprio vereador da bancada do Patriota disse, olha, vamos parar de pressão que isso não me convence. Vamos, a secretária já disse que vem aqui falando. Precisa convocar. E eu ouvi alguns áudios, eu ouvi alguns áudios que circularam nos grupos internos em que a pessoa dizia, oh, e não pode ser convite, tem que ser convocação. Tem que ser uma convocação. Nós não podemos perder essa oportunidade, oportunidade política, de fazer política em cima de um fato criado. Então, é mais ou menos isso. Outro, inclusive, áudio que eu tive acesso, não tenho autorização para revelar, que era uma conversa privada, mas em que a pessoa dizia, olha, se você não aprovar, nós vamos te ferrar. O termo foi até outro, mais chulo um pouquinho. Nós vamos te ferrar, viu? Se você não aprovar a CPI, se ela chegar aí, nós vamos botar o seu nome na rede. Só eu tenho 20 mil seguidores e eu vou te expor para todo mundo. Então, essa é a forma com que a coisa está sendo conduzida. Que a compra de respiradores seja passada a limpo pelo Ministério Público, que já está fazendo, pelo Tribunal de Contas, que já está pedindo esclarecimentos. É assim que tem que ser. Bom, eu só queria fazer uma pergunta. Eu acho que vocês já colocaram um assunto nas suas bases principais. Parece que nisso nós estamos concordando hoje. Agora, a minha pergunta é uma só. E é por quê? Porque nesse momento, Por que se faz isso depois de tanto tempo? Eu vejo como se fosse alguma coisa na linha de uma cartilha, onde você precisa encontrar a página X no momento Y. Vamos aqui parafrasear grandes personagens da história da Covid no país para começar a fazer alguma coisa. Politicamente, não há nem dúvida que isso é política. Não tenho o que falar. Porque se fosse alguma coisa extremamente importante, a própria Câmara teria feito esse tipo de situação lá atrás. Então, alguma coisa que passou um tempo danado para que você pudesse ter algum tipo de ação. Está atrasado. Está atrasado. Muito atrasado. E outra. Eu tenho certeza absoluta, dentro de uma transparência, que eu acho que é extremamente importante dentro da própria administração pública, a doutora Eliana jamais se colocaria contrária ao fato de dar explicações. Coisa que já fez por várias e várias vezes, utilizando o microfone com o alcance que tem o nosso jornalismo. Então, não vejo nenhum tipo de situação diferenciada que pudesse acontecer ou dificultar a presença dela ali no plenário da Câmara, no momento de fazer qualquer tipo de explicação, sem necessidade de convocação. Espontaneamente, eu tenho certeza que o posicionamento seria por ali estar e por ali poder explicar aquilo que muitas vezes se quer colocar politicamente. Então, é muito triste que a gente veja toda essa situação aqui em Araraquara com um tempo totalmente fora do normal. O Ernesto também está em contato com a gente, né, William? Está em contato com o nosso programa e acompanhou a sessão. Ernesto, quais suas impressões em relação a esse assunto? Eu estranhei um pouco. Eu acompanhei a sessão da Câmara e eu tive a impressão que havia um requerimento, sete vereadores de oposição haviam feito um requerimento formal para que a doutora Eliana Anaen comparecesse e, de repente, começaram a ser retiradas as assinaturas por um motivo óbvio. Ela é transparente, ela nunca se negou a prestar esclarecimentos. Todas as vezes que este jornal a chamou, ela às vezes interrompeu reuniões importantes, sempre para estar em contato com a população, esclarecendo o que está vendo. Ela é uma pessoa bastante transparente. Você pode não concordar com algumas coisas que ela esteja fazendo, mas ela está comandando a pasta dela. Ela não está se furtando em nenhum momento a fazer o que lhe foi pedido. E, num determinado momento, retiraram as assinaturas e acho que começou no WhatsApp, nos programas de mensagem, nas redes sociais, cobranças muito fortes. Mas por que tiraram? Por um motivo muito simples. Porque quando se ventilou a ideia de chamar a doutora Eliana para ir à Câmara, a secretária dela simplesmente desarmou tudo, falando mas ela vai voluntariamente. Ela nunca vai se furtar a esse tipo de coisa. Ela está à disposição. Inclusive, ficou marcado, na próxima sexta-feira, às 14 horas, ela vai fazer um esclarecimento, vai ser provavelmente transmitido pela TV Câmara, e qualquer pessoa vai poder presenciar os questionamentos e também ver as perguntas que foram feitas e se satisfizeram ou não. Eu não acredito que a Câmara tenha a autoridade para chamar o prefeito para uma investigação por causa da separação de poderes. Mas concordo com a Madalena. Se tem uma pessoa que é o supremo comandante do processo todo, seria o senhor Edson Silva, que é o nosso prefeito municipal, ele teria como dar mais esclarecimentos. A impressão que me passou... Não pode convocar, viu, Ernesto? Não pode convocar, mas pode convidar. Está certo? Como devia ser feito já com o próprio presidente da República. Ele devia ser convidado... Por convite, sim. Isso, por convite. E demonstraria uma transparência, inclusive, por parte do prefeito. Eu, no lugar dele, eu aceitaria um convite de bom grado, porque eu nunca perderia uma chance de falar com os meus eleitores, de falar com a minha população. E quem ficou muito incomodado com isso foi o vereador Marquesi da rádio. Ele ficou sob pressão, porque acredito que os seus eleitores começaram a cobrar fortemente, dizendo, ah, mas se ela for convidada, ela tem o direito de mentir. Ora, direito de mentir. Eu conheço muita gente lá na CPI em Brasília que foi convocada formalmente e que mentiu pelos cotovelos. Que é um exemplo. Bom, Eduardo Pazuello. Nossa, eu acho que a única coisa que ele falou de verdade era o dia. Ele falou, hoje é o dia tal. Pronto, dali pra frente não foi absolutamente uma verdade atrás de nenhuma verdade. Sempre se esquivando, fazendo confusões com datas. E o Marquesi ficou bem tocado. Viu, Madalena? Eu acredito, inclusive, que o William tem um vídeo aí mostrando como o Marquesi se alterou na sessão. Temos esse vídeo, William? Eu não queria entrar nesse assunto, mas eu sou obrigado a entrar. A respeito desse requerimento que nós íamos convocar a secretária Helena Onaim, nós retiramos o requerimento. O requerimento foi pra quê? pra chamar ela pra dar explicações. Ok? A secretária nos ligou e disse, eu vou até vocês na Câmara Municipal quando vocês quiserem. Ok? Essa reunião será agora no dia 18, né? Às 14 horas na Câmara Municipal. Agora, por favor, não venha me falar, olha, porque no requerimento ela não pode mentir, mas pra vocês na Câmara pode mentir. Puta que pariu, desculpa a palavra, mas não dá pra aceitar esse tipo de coisa. Puta que pariu, desculpa a palavra. Como é que é? Eu acho que fere o decoro. Ele falou um PQP ali bem forte. Desabafou, inclusive, né, Dernes? Ele desabafou, foi, não há falta de decoro, mas um desabafo diante de... dos seus próprios seguidores, dos seus próprios parceiros, né? Porque existe uma imbecilidade que é estimulada pelo imbecil que governa esse país. Essa imbecilidade que contaminou esses imbecis, esses seus seguidores. Então, é isso aí. Então, o Marquésio, talvez, ele foi espontâneo. Ele foi espontâneo. Mas foi uma sessão bastante interessante, praticamente não teve grandes requerimentos, teve um toque interessante que a Tainara Faria, ela criou uma semana de conscientização do Maio Laranja, que reforça a importância do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. O resto foi, basicamente, pequeno expediente, rapidamente, cada um dos vereadores falando para os seus eleitores, mas o ponto alto foi isso, porque a coisa pegou. o doutor Garrido também se manifestou a respeito. Foi uma sessão das piores que eu já acompanhei, viu, Ernesto? Foi bastante ruim. Foi bastante ruim. Foi bastante ruim. Foi improdutiva, improdutiva, baixa qualidade parlamentar. Fraca, sem conteúdo. Sem conteúdo. Sem conteúdo. Concordo plenamente. Usaram... Foi bastante ruim. Os vereadores usaram o tempo regimental simplesmente para ficar falando frases de efeito e tudo aquilo que não tinha relação direta com a Araraquara, na maioria das vezes. Então, uma sessão muito fraca em termos de conteúdo, de debate, de discussão. Espero que, realmente, essa legislatura melhore. Essa composição da Câmara se qualifique, porque, se continuar assim, vai ser pior do que a que nós vimos na legislação anterior. Está faltando, inclusive, né, Chico, discussões sobre o momento pandêmico que a cidade está vivendo. Eu acho que o Pequeno Expediente pode trazer qualquer tema, né, para a gente conhecer as posições, mas acho que nós temos prioridades na cidade, né, em relação à situação pandêmica, precisando de ideias, né, para escapar de um lockdown e, ao mesmo tempo, claro, preservar vidas. E a gente não vê isso brotando, não vê os partidos se mexendo nesse sentido. Por exemplo, olha, eu sou crítico da Eliana Unaim nessa medida que ela tomou. E sugiro isso aqui, porque isso aqui tem um estudo, isso aqui tem uma experiência. Trazer ideias... Parece que também se acomoda em tacar pedrinhas, tacar pedrinhas, tacar pedrinhas, mas solução que é bom nada, né? Como a Madalena disse, na hora que aperto o meu calo, eu vou embora.